15 minutos, está de volta, falando de Santa Catarina. Você catarinense que está nos assistindo, um beijo na sua barriga verde. E o Kiabo está maravilhado aí com o tecladinho, hein? Que maravilha, olha só que encantamento, que onirismo no ar no nosso programa. É, que bonito isso aqui, olha só, parece até... Falta só de incêndio agora. É mesmo? Você está passando por um momento de dificuldades. Seguindo de Capricórnio. É, o sininho do vento, olha aí, legal. Agora em Santa Catarina me lembra essa tranquilidade, essa paz, essa vida relax, areias brancas, não é? É, mas... Que coisa maravilhosa. Imagina se os catarinenses fossem paulistas, como é que ia ser, né? O trânsito é intenso aqui na Praia Mole, realmente muitos surfistas tentando surfar à esquerda. Realmente os surfistas devem evitar a Praia Mole e também Moçambique e Santinho. A alternativa é Lagoinha do Leste, Caíla está deserta, certo, Kiabo? É, é isso aí, rapaz, eu concordo com tudo que você falou aí sobre a cidade. Rádio Gatinha. É, realmente, vamos ouvir os nossos motoristas por onde eles estão. Olha, aqui é Wagner, eu estou aqui, pegando a esquerda aqui na Avenida Itajaí, realmente está passando uma gatinha aqui, ela está de vestido rosa, está passando por aqui agora, meio dia e 35 na esquina. Tudo! Rádio Gatinha, Santa Catarina. Alô, quem está falando aqui é o Carlos. É, eu estou aqui, né, chegando no aeroporto, aqui na zona sul de Floripa, e tem duas gatinhas passando de mão dada, tá? O motorista que está passando vale a pena pegar aqui a Avenida Aeroporto, o acesso, pode fazer o retorno por trás do embarque, que é a gatinha que está realmente valendo. Tum, rádio Gatinha, Santa Catarina. E agora, por que não, cara, eu fiquei com vontade de fazer, tipo, me deu vontade de fazer o funk do Gustavo Kirtan. Então vamos lá, rapaz! Ele é assim, o funk do Gustavo Kirtan. Olha a gatinha, hein, vai dar! Olha a gatinha! Olha a modelo, hein! Parou, tá chovendo, ele tá velho! Ganhar um dinheiro em São Paulo. Panchei minha barriga de verde. Ah, 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 ah.